Muito boa tarde Brasil, começa aqui mais um programa Voz do Povo Pela TV Diário de São Bento do Una, também pelas TVs parceiras A TV Se Liga Belo Jardim, alô Fernando, a TV É Notícia A RTV Diário do Agreste, também estamos ao vivo no blog A Voz do Povo de Valdemir Sintra, na TV SB Una E pelas rádios Espírito Santo FM e Rádio Grongoso A partir de agora, muito mais informação Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Quero pedir permissão para entrar em sua casa, em seu trabalho, no seu carro Onde quer que você esteja assistindo o nosso programa E para fazer este programa conosco, Rizângelo Espíndola, boa tarde Boa tarde Motinha, boa tarde a todos os nossos queridos seguidores Vou logo mandando um abraço Motinha para a nossa amiga Maria do Carmos Lopes O Marcos Paulo, que está aqui assistindo a gente Ela já diz assim, boa tarde Motinha, estou com tempo hoje de assistir o programa Estava com saudade, sabia? Estou assistindo aqui o programa Santa Cruz Abraço Motinha para a Maria do Carmo E a Simone Alves, também lá pela TV SB Una, está assistindo a gente Motinha Abraço, obrigado a todos a Simone Obrigado também a minha amiga Maria do Carmo A gente vai em Santa Cruz do Capibaribe Alô, Santa Cruz do Capibaribe Olha só, capital da roupa, capital da compra é Santa Cruz Olha só, Rizângela, uma notícia boa para o Estado Alô, você funcionário público estadual O governador Paulo Câmara anunciou o pagamento do 13º no dia 13 de dezembro 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, viu? 13 de dezembro, aniversário de Luiz Gonzaga Será o pagamento do 13º aos funcionários do Estado Os efetivos e contratados O anúncio é do próprio governador, você confere agora na tela Amigas e amigos, amanhã 28 de outubro é o dia do servidor público Já divulgamos essa semana a antecipação do pagamento da folha deste mês E agora anunciamos o calendário de novembro, dezembro e do 13º salário A folha do mês que vem será paga no dia 30 de novembro O 13º no dia 13 de dezembro E a folha de dezembro no dia 30 Com isso, o governo do Estado irá injetar mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais Na economia pernambucana em 30 dias Muito me orgulha ser servidor público há 28 anos E contribuir para o avanço do nosso Estado E a melhoria do atendimento à população Quero dar os parabéns a todos os servidores E agradecer a dedicação e o profissionalismo de cada um Em tempos tão desafiadores como esse que estamos vivendo Muito obrigado Está aí, falando nisso, hoje é dia do servidor público Parabéns a todos os servidores públicos Que trabalham com dedicação Que atendem as pessoas Que vão para os seus serviços Prestar um grande trabalho Uma grande oportunidade para quem precisa Parabéns ao servidor público Que faz por onde Ser reconhecido que esse país Caminha a passos largos Parabéns a todos vocês Que Deus abençoe cada um de vocês Em suas missões Cada um em sua função Todas são importantes Quando você faz dela importante Parabéns que Deus abençoe cada um E aí o anúncio do governo do Estado Que deverá pagar o 13º no dia 13 de dezembro Aos funcionários públicos do Estado Rizângela, agora uma notícia triste Uma família Desde o começo da semana Vem procurando um parente desaparecido E ontem A família reconheceu o corpo do motorista Que estava desaparecido Há mais de uma semana Infelizmente A família encontrou Mas encontrou O cidadão sem vida A reportagem é da TV Guararapes Que fez a reportagem A rota da notícia Com o Jota Lima Também fez a reportagem Do caso Muito triste A família Tinha entrado em todos os meios De comunicação Internet Rádio TV Procurando O rapaz Procurando o parente Que estava desaparecido E ontem Teve então A família A triste notícia Que ele estava já Sem vida A reportagem Como eu disse Da TV Guararapes E da Roda da Notícia Do amigo Jota Lima E a gente confere agora Na tela Olha a informação Foi confirmada Pela família Que de fato O corpo encontrado Dentro do carro É do Igor Santos De Almeida De 27 anos O pai reconheceu Os pertences Que estavam Dentro do veículo A informação Que chegou Para a Polícia Rodoviária Federal É de que tinha um carro Capotado Ali no quilômetro 63 Da BR-232 Na altura de Pombos Sentido Recife Então a viatura Se deslocou Para o local E constatou Que a placa Desse veículo Seria de fato Do motorista De aplicativo O policial Rodoviário Federal Vai explicar detalhes De como que Populares Encontraram esse carro E entraram em contato Com a PRF Vamos acompanhar Populares Que sempre passam Aqui nessa região Já De posse das informações Que um rapaz Tinha sumido Há uma semana Mais de uma semana Quando passaram Hoje aqui Viram Um rastro Na mata ciliar Pararam o caminhão Foram atrás Seguindo O rastro do veículo Encontraram o veículo Com um corpo dentro Ligaram para a nossa central E nós fomos informados Por volta das 3 horas E 10 minutos De hoje Nos deslocamos Aqui ao local E de posse das informações Os elementos Identificadores do veículo Constratamos Se tratar do veículo Que havia desaparecido Digamos assim Na última Segunda-feira Segunda-feira passada Semana passada Familiares dele Já estiveram aqui no local E confirmaram Que as roupas São as mesmas Ou parecidas Com as que ele Estava no dia Do desaparecimento Olha, o pai do motorista De aplicativo Também conversou Com a nossa equipe E explicou Que de fato O que foi encontrado Lá no local Leva tudo a crer Que o corpo Que estava dentro Do veículo É do filho dele Vamos acompanhar Eu já tive acesso Ao veículo Isso E pelo que o senhor viu É o seu filho É, eu acredito que seja Porque eu não cheguei perto Para não mexer E nada Até esperar a polícia Aí depois que a polícia Liberar É que realmente Eu vou reconhecer Porque até então Para não mexer Na linha de investigação Mas pela placa Pela placa Pelas roupas Pelo veículo também O seu Berenci Como é que o senhor Tomou conhecimento Que havia encontrado O seu filho É porque eu estava em busca Como falei para a imprensa Que eu estava em busca Só que eu estava em busca Do outro lado E já estava pegando A linha de bezerros Porque eu já Peguei vários Vídeos De várias empresas Em gravatar Quero agradecer O pessoal Que me ajudou Com as imagens Que constava Que o veículo Estava subindo Aí já estava em desejo Quando eu recebi A ligação De pessoas De mim Comunicando Eu não Dei atenção Enquanto eu insisti Eu resolvi vir Olha Uma equipe Do Instituto de Criminalística Também se deslocou Para o local Do IML Também E após Recolher O corpo Exames Serão realizados E que Nos próximos dias O resultado Deve sair Aí sim A confirmação De que o corpo Encontrado É do Igor Santos De Almeida De 27 anos Motorista de aplicativo Que estava desaparecido Há pouco mais De uma semana Tá aí Então a notícia triste Que é da TV Guararapes Vocês lembram desse caso Que a mãe chorou Aqui A gente passou o vídeo Ela chorando Pedindo pelo amor de Deus Que encontrasse o filho dela Tinha deixado em casa Ela Depois tinha saído E não voltou Infelizmente Foi em conta desse corpo Que o pai Reconheceu Segundo a reportagem Olha a TV Guararapes Vocês viram A Rota da Notícia Com o grande jornalista Jota Júnior Jota Lima Também Fez a reportagem Sobre esse caso triste Do motorista Que desapareceu E Há uma semana E a família agora Encontrou Corpo sem vida Vamos lá Rizangela Coloca na tela Caso de grande repercussão Na tarde de ontem Foi encontrado um corpo Em estado de decomposição Dentro de um carro Capotado No quilômetro 63 Da BR-232 Em Pombos Na zona da mata De Pernambuco Ali bem próximo A Serra das Russas Caminho para Recife A capital pernambucana O veículo Possui modelo E placas Iguais Ao do carro Do motorista De aplicativo E educador físico Igor Santos De Almeida De 27 anos De idade Que estava desaparecido Desde o último dia 19 desse mês Segundo a Polícia Rodoviária Federal O veículo De modelo Megane Estava fora da rodovia No sentido Recife Em um local De difícil Visualização A família De Igor Confirmou As autoridades Policiais Que o corpo De fato Encontrado É realmente Do motorista De aplicativo E educador físico Igor Que morava Em Vitória De Santo Antão Saiu de casa Após receber Uma ligação Na noite Do desaparecimento Para realizar Uma corrida Uma viagem Para Bezerros A última imagem Do Igor Foi registrada Na noite Que ele desapareceu A imagem É de uma câmera De monitoramento Instalada Em um estabelecimento Do bairro Maranhão Em Vitória De Santo Antão A câmera Registrou O momento Que o jovem Passou no carro Parou o veículo Conferiu o motor Ou a água Do radiador E depois Seguiu o viagem A última imagem Dele convida Essa imagem Aqui que a gente Está mostrando No programa Ele parou o veículo Como você está observando Desceu normalmente Tranquilo Ele por ser Uma pessoa Que trabalha Com aplicativo Um profissional Do volante Ele averigou A água do radiador O motor Estava tudo ok E seguiu viagem Ele ia fazer Uma viagem De alguém Para Bezerros Dia 19 Desse mês Já era noite Começo da noite No outro dia Ele não manteve Contato com a família A mãe dele Já foi de pronto A delegacia De polícia civil Para registrar Um boletim De ocorrência Essa mulher Ela fez vários apelos Nas redes sociais Na imprensa Da capital Essa mulher Fez vários apelos A família O pai O irmão Choraram Em busca De informações Em relação A esse jovem Porém Na manhã de ontem A PRF Recebeu a informação Que tinha um carro Capotado Ali bem próximo A Serra das Russas Foi ao local E constatou Que era o veículo Do jovem E de fato Era o jovem A polícia Vai investigar Possivelmente Trata-se De um acidente Agora um rapaz Jovem 27 anos Deixa uma filha Uma filha e uma criança Inclusive era solteiro E namorava com uma menina Rapaz Lá de Vitória de Santo Antão E a distância do local Que ele foi encontrado morto É de aproximadamente 20 minutos Para Vitória de Santo Antão É próximo Lamentável O fato Que aconteceu A polícia civil Vai investigar o caso Eu particularmente Acredito Que foi um acidente Sofreu um acidente Pelo local ser Difícil Visualização Tristeza Muito triste O vídeo Que a mãe dele Gravou Essa semana A gente passou Aqui no programa Terça-feira Ela pedindo Pelo amor de Deus Se alguém encontrasse Se alguém visse O filho Entrasse em contato Segundo o pai Reconheceu Alguns pertences Do corpo Do rapaz E disse Que é o filho A tristeza A TV Guararapes Fez a reportagem E a rota da notícia Aí de Santa Cruz Do Capibaribe Com o Jota Lima Também Fizeram A reportagem Olha só Risângela Uma mulher Uma mulher Ela invadiu Um posto de combustível Em Santa Cruz Do Capibaribe E acabou atingindo Uma das cabines Do posto A mulher invadiu Com o carro Isso O posto de combustível Acho que perdeu O controle De direção Entrou de vez E atingiu Uma das cabines Do posto de combustível Que perigo Na tela Reportagem Da rota da notícia Uma mulher Em um veículo Fiat De cor branca Colidiu E derrubou A base Do caixa De atendimento De um posto De combustíveis Que fica localizado Ao lado Da Rádio Vale FM No loteamento Polispacas Em Santa Cruz Do Capibaribe Olha a bronca Aí Com a colisão O caixa O caixa Atingiu Um frentista E outro carro Que estava Abastecendo No local O frentista Sofreu Algumas escoriações Chegou a informação De que possivelmente Ele fraturou Um dos braços Mas não ficou Gravemente ferido Já em relação A mulher Ela não sofreu Nenhum ferimento O que chama A atenção É que dentro Do veículo Fiat Tinha um cachorro E após a colisão Ele pulou a janela Do carro Assustado Dá pra ver muito bem O cachorro Indo embora Após a colisão Assustado Com toda A situação Agora O cachorro E eu vou embora daqui Pelo amor de Deus Pelas imagens Do sistema De monitoramento Do posto Dá pra entender Que a mulher Inicialmente Perdeu a noção De espaço Bateu no caixa E acelerou o carro Porém Conseguiu parar O veículo Após acionar O freio É uma imagem De chamar a atenção O fato Aconteceu ontem Durante amanhã Olha a bronca aí Meu amigo Que situação Teve gente aí Brincando Falando que É por conta Do preço da gasolina Que a mulher Revoltada Estressada Passou por cima Do caixa Falaram que Seria a bomba De gasolina Porém não é Não é a bomba Se fosse a bomba Teria acontecido Algo pior É o caixa Onde o pessoal Faça o cartão De crédito Guarda o dinheiro Enfim Tá aí A situação Aconteceu E a gente E a gente Divulgando Aqui no programa Rota da notícia Pois é Aí é Uma das cabines Onde fica As maquinetas Do posto Graças a Deus Ninguém Ficou Assim Ficou ferido Mas não foi grave O ferimento Graças a Deus Poderia ter sido pior E também não era A bomba do posto Porque se é Poderia ter tido Explosão E Deus o livre A tragédia Que seria Mas ela deve ter Perdido o controle Às vezes Noção de espaço Um acidente Em Santa Cruz Isso é É costume Foi ou não foi Tem esse tipo De acidente Nos postos Às vezes A entrada É muito pequena O pessoal Perde a noção E bate É um perigo Posto de gasolina É combustível É uma coisa Perigosa Olha a Rizângela Tem um comentário Do povo As pessoas participam O programa É a voz Do povo Bora lá Maltinho Olha a nossa amiga Carolina Rocha Tá aqui dando Boa tarde A gente Boa tarde Amiga A Cláudia Iniciaraújo Também tá dando Boa tarde Um forte abraço Maltinho Pra gente Tia Suzy Suzy Pereira Tá assistindo Abraço Tia Suzy A Leda Costa Tá dando Boa tarde Maltinho Rizângela O Ailton Azevedo Também tá aqui Comentando Maltinho A galera toda Comentando O nosso programa E graças a Deus Que não teve Ferimentos maiores Nesse casal De Santa Cruz Do Capibaribe Vai repercutiu Vários redes sociais Colocaram Como o próprio Apresentador Diz Maltinho Muita gente Tava dizendo Ela tava com raiva Por conta do aumento Da gasolina Não pessoal Não foi nada disso Infelizmente O acidente acontece Mas graças a Deus Dos mares O menor Maltinho Pois é Olha só Eu vou rapidinho Trazer aqui O recadinho especial Do posto pit stop E do frigorífico Pujuca Também da Grande Almeida E eu volto No próximo bloco Com o seguinte Os vereadores De São Bento Derrubaram o veto Derrubaram o veto Do prefeito Alexandre Batiter Que teria vetado O projeto Maria Clara Vamos conversar Que é um projeto Que combate o suicídio Durante todo o ano Ontem a Câmara De Vereadores Por unanimidade Com 12 votos Derrubou o veto Eu passo aqui O discurso Dos vereadores Conversei com a professora Suzy Conversei também Com os estudantes Que estavam lá Alguns estudantes Nós vamos passar aqui Tem mais O cantor Xande Avião Alô Xande Avião Meu amigo Xande Avião Esteve em Belo Jardim Ontem Na Nato Esteve participando Essa semana Lá na Nato A gente vai conversar Aqui Vai mostrar ele aqui O grande Xande Avião O comandante E mais O radialista Valdemir Sintra Vai trazer as principais notícias De Belo Jardim São Bento do Agreste Tudo isso Em 30 segundos Não saia daí Vou lembrar Flávio Cavalcante Vamos aos comerciais São Bento do Una Ganhava O posto pit stop PS 180 Trevo São Bento Lagedo Nossos produtos São testados E aprovados E o atendimento É de excelência Posto pit stop Há 21 anos O pit stop Do seu carro Em São Bento do Una Frigorífico Ipojuca Onde você encontra Carnes e laticínios E uma diversidade De cervejas Refrigerantes Iogurtes Coalhadas Queijo de coalho E de manteiga O frigorífico Ipojuca Fica Na rua Milton Paiva Por trás Do Banco do Brasil Frigorífico Ipojuca Aqui vão 3 motivos Para você comer ovo Primeiro Você sabia que o ovo É um dos alimentos Mais completos que existe E perde só para o leite materno? Ele possui todos os minerais Aminoácidos Proteínas Além de grande parte Das vitaminas Que o corpo precisa Segundo O ovo é um alimento prático É uma opção saudável Para o seu café da manhã Poder acompanhar O arroz e o feijão No almoço E até mesmo Ser incluído Em alguma receita Para o jantar E terceiro Vamos combinar É uma delícia, né? Por isso a grande Almeida Está aqui Junto com você Ajudando a construir Um futuro mais saudável O ovo é gostoso E só faz bem Tá aí, voltando É rapidinho, rapidinho Olha, atenção Um recadinho especial Olha, nesse dia 9, 9 Do mês que vem 9 de novembro O doutor Hilton Pimentel Estará em São Beto do Una Alô, atenção Nesse dia 9 de novembro O doutor Hilton Pimentel Ele é médico oftalmologista E atende há mais 17 anos Em São Beto do Una Na ótica, Alana Modas Atenção você Que precisa fazer exame de vista Você papai Você mamãe Você vovô Titia Você que está com problema de vista E precisa passar em um especialista Dê confiança Doutor Hilton Pimentel Risângelo Espíndula É isso mesmo, Alquinha Só na ótica, Alana Modas Você faz seu exame de vista Com o médico O doutor Hilton Pimentel Que há mais de 17 anos Vem cuidando das pessoas De São Beto do Una E atenção, pessoal Esse mês de novembro Já está garantido Aí o dia de você fazer O seu exame de vista Pois é Dia 9 do 11 de 2021 Não perca essa data, pessoal O mês de novembro É o dia 9 do 11 de 2021 E como você faz Para já deixar agendado Para não ter risco De perder esse dia Então, olha só Entre em contato Pelo zap 819-9389-9204 Ou pelo 819-9780-4862 Doutor Hilton Pimentel Só na ótica Alana Moda É isto Olha só Atenção você Que está com problemas De saúde Você está com problemas No corpo Você está sentindo dor No corpo Você precisa De um bom fisioterapeuta Principalmente você Que é atleta Principalmente você Que trabalha o dia todo Você é motorista Você que trabalha Nas lojas Você que trabalha Em caixa Você precisa Passar em um bom fisioterapeuta E em São Bento Doutora Pamela Costa É fisioterapeuta E atende todos os dias No seu consultório Lá Lá Ao lado da padaria De Dona Lídia Preste atenção Doutora Pamela Costa Você pode agendar A sua consulta Por telefone Ou pode no próprio Consultório Da doutora Pamela Tem atendimento Também A domicílio Doutora Pamela Costa Risangela É isso mesmo Olha só É só ligar E já deixar agendado Ou também Ir lá na clínica Clínica Movifísio Na rua Milton Azevedo Paiva Número 23 Aqui em São Bento Do UNA Ou ligue 819-7907-1455 E já marque A sua consulta Com a doutora Pamela Costa E lá Motinha São vários atendimentos Inclusive o Pilates Que é o que está na moda Todo mundo está Se cuidando Está fazendo O uso Dessa técnica Pilates Então é isso pessoal São Bento do UNA Você conta com a doutora Pamela Costa Não tem mais essa Motinha De sair para outra cidade Não Porque temos profissionais De mão cheia E a doutora Pamela Costa É show Motinha Pois é Quero mandar um grande abraço A ela A doutora Pamela Costa Profissional Arretada Aqui em São Bento E aos pais Ao meu amigo Hélio Batista E a minha professora Miriam Grande abraço Olha Rizângela Preste atenção 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 São Bento do UNA Atenção Brasil Preste bem atenção A professora Suzy Suzy criou um projeto Maravilhoso Um projeto Do Maria Clara Vamos conversar Maria Clara Maria Clara É um anjo É uma jovem Todos os seus aumentantes Lembram Muito bonita De uma família Muito boa Que a gente tem um carinho Muito grande E que infelizmente Por problemas de depressão Atentou contra a vida Dela E esse anjo Agora é inspiração Para os professores E os jovens Que conheceram Que estudaram com ela O projeto Foi apresentado Na Câmara E tem que ser Por um vereador A professora Não podia apresentar Ela não é vereadora Então ela Passou para o vereador Professor Diogo Que apresentou o projeto E foi aprovado Na Câmara De vereadores Como vocês sabem A lei A Constituição Federal Brasileira De 1988 Ela diz que O vereador O deputado O senador O legislador Ele faz o projeto A prova Mas precisa Que esse projeto Vá para o executivo Que são prefeitos Governadores Ou presidentes Depende da instância Aqui em São Bento O projeto foi Para a prefeitura Para que o prefeito Sancionasse Tornasse lei E a partir Daquele momento Começasse a fazer Esse trabalho Nas escolas Nas ruas Com as pessoas O prefeito Alexandre Batiter Vetou o projeto Segundo a discussão O prefeito Tinha alegado Falta de dinheiro Ou improbabilidade Porque ia gastar custo Enfim Vocês vão ouvir A conversa Dos vereadores E reprovou o projeto Por lei Quando o prefeito Reprova O projeto Volta para a Câmara De vereadores E ontem A sociedade Através dos estudantes Professores E profissionais De educação Estiveram na sessão Da Câmara Para a votação Que permaneceria O veto Do prefeito A reprovação Dele Ou a reprovação Apenas Doze vereadores Participaram Doze vereadores Dos quinze Só doze Estiveram Três Não estavam Na Câmara E os doze Por anonimidade Derrubaram O veto Do prefeito A TV Diário Esteve fazendo A transmissão Da Câmara E logo após Nós conversamos Com o vereador Que indicou Apresentou O projeto O professor Diogo E também Com a professora Suzy Idealizadora E os alunos Que estavam presentes Claro Dois representantes Que eram muitos alunos E vocês vão conferir tudo Agora Na tela Bom dia Ao caro presidente Dessa casa Hoje Transmitida pela TV SBUNA TV Diário Espírito Santo FM São Bento FM Jardim do Agreste A todos Que estão na casa Hoje A casa do povo A casa de vocês Parabenizar vocês Por essa Presença aqui Ao pessoal Do Gama E região Sudré E região Queimada Grande Espírito Santo Santo Afonso Alto Santiago Rua Nova A meus amigos aí Que houve toda a sessão Na quarta-feira Hoje Começo Triste ainda Porque Na última sessão Como o vereador Que me antecedeu Falou Que pedimos aqui Para tirar esse veto Para já ser aprovado Logo o projeto Mas não retirou O veto Então O veto Foi que o prefeito Esse veto Significa Que o prefeito Foi contra O projeto Maria Clara Significa Que ele não quis Que isso aí Saísse do papel Se transformando Em lei No nosso município E o veto Que mandou Para aqui Para casa Se falava Em dinheiro Porque era Inconstitucional Primeiro Já vou falar aqui Ele é Este projeto É Constitucional Ele pode ser exercido Por essa casa Pelo vereador Aqui Segundo Se for por causa De dinheiro Me diga Quanto vale Quanto vale Uma vida Vereador Pezinho Quanto vale Uma vida Um projeto Desse Que ia se Colocar Um psicólogo Um psiquiatra E O trabalho De palestras Em escolas Mas Se falou Em dinheiro E quanto vale Uma vida De quando Uma pessoa Chega em casa Tá lá O filho Tá lá O pai E você Não tem mais A possibilidade De trazer ele De volta Quanto vale Essa vida Vereadora Cícero E vem se Falar aqui No veto Colocado Falando Que é Inconstitucional Falando De dinheiro Só sabe As famílias Que perdem Seus Entes queridos Por essa Depressão Por algum Motivo Que você Não sai E vem se Falar em dinheiro Uma prefeitura Que hoje Chega mais De 10 milhões Do ano Passado Para o mês De De outubro Mais de 10 milhões E vem se Falar de dinheiro Do projeto Que já Salvou Várias vidas E tão pouco Tempo Trabalhado Nas escolas Vem se Falar de dinheiro Porque Não tem Mais salvação Quando a gente Chega em casa E tem uma pessoa Já Com a corda No pescoço E vem se Falar de dinheiro Nesse projeto Então Por isso Obrigado A você Tia Suzy Por ter me Apresentado Esse projeto Ter abraçado E colocado Aqui Ele Para ser Apresentado Derrubado Esse veto Que é Inconstitucional É o veto E vamos Aprovar Para virar Lei Sim O projeto Maria Clara Vamos conversar Para estar aí Salvando Vidas Tanto De São Beto Do Una Como das cidades Que já procura A professora Para fazer palestras Em Pernambuco E se Deus Quiser Esse projeto Sim Vai ganhar O mundo Como já foi Convidado Já foi Mandado Para ir Para a Suíça Presidente Você não Estava aqui Mas Como falei Mais uma vez Quanto vale Uma vida Então Pode ter Certeza Que minha Emenda Se for Por dinheiro Que não é Que a prefeitura Tem dinheiro Mas minha Emenda A minha Emenda Vai Para o Projeto Vai Para a Saúde Vai Para contratar O pessoal Para trabalhar O ano todo E não só No mês de setembro Como falou Aqui em outro projeto Que a gente não sabe O dia que a gente Fica doente A gente é de janeiro A dezembro E pode ter certeza A minha emenda Que é em torno De 80 a 100 mil reais Ela vai toda Para esse projeto Para ser trabalhada Aí nas escolas Na rua E na vida De cada um De vocês Muito obrigado E se Deus quiser Já já derrubaremos Esse veto Muito obrigado Presidente Até a próxima sessão Então O discurso Emocionado Do autor do projeto Que apresentou Na câmara O projeto Precisa ser apresentado Por um vereador A gente não pode apresentar A professora Não poderia Então o vereador Professor Diogo Fez o discurso Como autor do projeto Após O discurso Do vereador Onde ele questionou O prefeito do município Alexandre Bateté Dizendo O Alexandre Reprovou o projeto Antes Dessa Dessa reunião Na semana passada E segundo o vereador Diogo O prefeito Tinha alegado Que não tem dinheiro Para contratar Profissionais Da saúde Como psicólogos Psiquiatras Para tratar das pessoas Que tem depressão Em São Bento do Una E aí o vereador Diogo Ficou triste Com isso Emocionado Dizendo que Quanto vale uma vida Para que o município Pense em dinheiro E não contratar Um profissional Um profissional Para que atenda Diariamente As pessoas Já que muitas famílias Todos vocês Que estão em casa Devem conhecer Alguém Bem próximo Não é ninguém longe Não Bem próximo Que já tirou a vida Com essa doença Depressão Que é a doença Do século Segundo esse especialista Após esse discurso Emocionado Do professor Diogo O presidente Da câmara O vereador Ivanildo Colocou em votação Para que Os vereadores Que estavam presentes E três faltaram Faltaram três E tinham doze Doze estavam presentes O vereador Ivanildo Colocou o voto A reprovação do prefeito Em votação A câmara poderia Continuar a votar A favor do veto Do prefeito E o projeto Ficava de fora Ou derrubar O veto A reprovação do prefeito E anulá-la E aí nós vamos Conferir agora A votação Que foi nominal Cada vereador Se posicionou E disse Como votava Na tela Eu agradeço A todos os vereadores Todos os vereadores E dizer que Quem for contra Esse projeto É contra a vida Contra a vida Da juventude Contra a vida Dos pais Porque quando um jovem Se suicida Automaticamente O pai morre junto A mãe morre junto Então agradeço A todos os vereadores Agradeço A professora Suzy Ao vereador Diogo Talvez se tivesse sido Antes essa lei Tivesse salvado vidas já Então vocês estão De parabéns Logo quando esse projeto Chegou nessa casa Eu disse É o projeto mais importante Para o aumento do UNA Às vezes por falta De uma conversa Se é um projeto Que não tem investimento O investimento É a conversa Então não se gasta dinheiro Parabéns Suzy E vamos votar agora o veto Aqui diz que No regimento interno Qualquer veto Tem que ser votado Colocado na urna No voto Se o vereador quiser Que o plenário Se o plenário pedir Para que não seja UNA A gente vota Nominal Se não A gente tem que colocar Pelo regime interno Tem que colocar na urna O voto Voto secreto Como é que faz? Todos os vereadores Concordam com o voto nominal Em votação O veto Ao projeto de lei número 9 Vereador Léo Como o senhor vota? No que diz respeito ao veto Eu voto contra o veto Vereador Pezinho Como vota vereador? Eu voto Eu sou contra o veto Vereador Diogo Professor Presidente Em relação ao veto Com certeza eu voto contra esse veto Vereador René do hospital Também contra o veto Vereador Nilton da rádio Seu presidente Eu voto contra o veto Vereador João da Cruzinha Presidente Voto contra o veto Vereador Cid Cleide do hospital Com certeza contra o veto Vereador Cícero da Rua Nova Senhor presidente Voto contra o veto Vereador Bruno Braga O meu voto é contrário ao veto E pela manutenção do projeto de lei Vereador Padre Fera Em nome de Fátima Voto contra o veto Vereador Pachequinho Voto contra o veto Está derrotado o veto Por unanimidade Está aí Nominalmente Cada vereador Votou Contra o veto Do prefeito Contra o veto Contra a reprovação Do prefeito Alexandre Bateté Doze vereadores Reprovaram Não estavam presentes Os vereadores Júnior do sindicato Que faltou O vereador Rinaldo do Santo Afonso Faltou E o vereador João Medeiros Faltou Esses três Soltaram Não estavam na sessão Por isso vocês não viram ele falando Aí já tem o pessoal perguntando aqui Eles não estavam na sessão Tinham doze E por unanimidade Os doze Votaram contra Presidente Avanildo Não vota Só se der empate Não vota Então Por unanimidade Os vereadores derrubaram o veto E aí ele volta agora Para a Câmara O prefeito Para a Prefeitura O prefeito aprova Se não aprovar A Câmara aprova Quem aprova É o vereador Avanildo Cavalcante E torna-se lei Uma vitória Do povo Após A reunião E a vitória Dos estudantes Das famílias E dos professores Que conseguiram Junto à Câmara De Vereadores O Legislativo Parabéns aos doze vereadores Pelo entendimento Aos vereadores De oposição E situação Que se uniram Em favor De um projeto Para o povo Parabéns A professora Suzy Falou com a TV Diário Nós conversamos com ela E Rizanjo Espíndola Coloca na tela Eu sou a Suzy Que é autora do projeto Junto com o Diogo Projeto Maria Clara Vamos conversar Na Câmara A senhora O projeto Vem pra cá Foi aprovado pela Câmara Reprovado pelo prefeito Mas hoje A Câmara fez justiça E derrubou o vento No prefeito Qual é a emoção? Cristiano É indescritível Primeiro porque O projeto Não é um projeto Da professora Suzy Não é um projeto Do vereador Diogo É um projeto Para o povo Pensado Nos meus estudantes Que são todos Pensado Em ajudar as pessoas Em colaborar com a vida Das pessoas Em abraçar E acolher a dor De cada um A dor não é Uma coisa individual Ela é coletiva Então hoje Está um misto De emoções Primeiro de tristeza Pelo veto Da falta de entendimento Do que é o projeto E hoje Pela felicidade De saber Que Que os vereadores Eles compreenderam O significado Do projeto Maria Clara Vamos te conversar É um projeto Feito com amor E por amor Ao próximo É um projeto Que já vem dando frutos É um projeto Que já vem trazendo Acolhimento E é um projeto Que tem Que tem muito A oferecer E eu agradeço Muito As pessoas Que estavam Aqui Hoje na Câmara Que vieram De tantos lugares Pessoas Que eu Particularmente Nem conheço Mas que pessoas Que compreenderam Essa causa Compreenderam O que é o amor Ao próximo E compreenderam Que acima de tudo É isso que Deus Espera de nós Amor Solidariedade E partia Então eu Particularmente Estou muito Grata a Deus Muito Grata A Diogo Por ter Abraçado Esse projeto Quando Ele nem Conhecia O motivo Total Do surgimento Dele E agradeço A todos Vereadores E principalmente A todas As pessoas Que abraçaram E que todos Os dias Abraçam O projeto Maria Clara Vamos conversar Então convido Todos vocês A virem fazer Parte Conosco Desse projeto E vamos conversar Porque é conversando Que nós dividimos As nossas dores E é conversando Que nós Resolvimos Os nossos problemas Então muito Obrigada a todos Tá aí Vocês ouviram A professora Suzy Que falou aqui Com a gente Falou aqui Com a gente Ela é autora Do projeto Parabéns A professora Suzy Que inclusive A gente está Marcando com ela Eu vou começar O programa De entrevistas À noite Na terça-feira À noite Na próxima Não porque é Dia de Finados Mas na outra Terça-feira E ela Vai abrir aqui Novamente O nosso programa De entrevistas É o modelo Podcast Agora A TV Diária Terá na terça-feira À noite Vou fazer aqui A partir das sete e meia Da noite Sempre um programa De entrevistas Com pessoas Personalidades Para a gente bater um papo E ela Vai vir aqui Falar com exclusividade Para o programa Sobre o projeto Como surgiu O apoio O veto A aprovação As emoções Deste projeto A professora Suzy Vem aqui Conversar conosco Eu também Conversei com os estudantes Dois estudantes E aí Risângelo Espíndola Coloca também Os estudantes Na tela E Matheus Representando não só estudantes Mas também Os jovens Da nossa cidade A gente encontrou Na rede social Muitas manifestações De estudantes De pessoas De crianças Inclusive de Bruna A favor do projeto Com a emoção Hoje O projeto O veto derrubado A reprovação Do prefeito E a aprovação Do projeto E como é que vocês Sentem Como é que vocês Viveram na escola Com os colegas A alegria De vir um projeto Importante E a tristeza De um veto Tão maldoso Minha emoção Hoje É de forma De gratidão Por ter O veto Derrubado Segundo Porque Que a Suzy Apoia a gente De uma forma Inexplicável E Deixa eu ver Eu vou dizer Meu Deus Como a Suzy Falou Ela Hoje Realmente Foi um misto De emoções A gente Era A alegria Pra cá Choro Pra cá E foi Na minha Parte O que eu senti Mais Quando eu descobri Sobre o veto Do projeto Foi Revocante O que eu senti Hoje Quando eu vi Os vereadores Apoiando E dando Os depoimentos Eu consegui Sentir a emoção De cada um Quando falava E realmente Me veio um sentimento De felicidade E Realmente foi incrível Saber que Tem gente Apoia nessa causa Tem gente Que quer fazer acontecer E que quer ver Realmente O bem Da nossa população Com esse projeto Então Está aí Então nós conversamos Com Com os alunos Que estavam Muito emocionados Com o projeto Vocês imaginem A emoção Que é Dos estudantes Que vem Que sofrem O dia a dia Que sofrem O dia a dia Porque Você estuda Você está do lado De uma pessoa Na escola Durante um ano Durante três anos Durante oito anos E de repente Aquela pessoa Não vem mais Porque Com depressão Atentou contra a vida Quantas mães E pais Vai para o trabalho Ou vai dormir E quando Acorda Ou chega em casa Encontra o filho O parente Sem vida Quantos Quantos Por isso a pergunta Do professor Diogo Quanto vale uma vida Para que um projeto Desse tenha sido Reprovado pelo prefeito Do município de São Betún Graças a Deus A Câmara de Vereadores Fez Justiça E aprovou Um projeto Que é pedido Do povo E que entrará Em execução Tornar-se a Vai se tornar lei A partir de agora Vai para o prefeito novamente Independente do veto Do voto dele agora Volta para a Câmara E o Avanil da prova Ou ele aprova agora Sem querer Ou vai dar A oportunidade De Avanil do Cavalcante A aprovar por ele Já que ele não tem coragem De dar a canetada aprovando A Câmara aprovará Caso ele não aprove Nós conversamos com Alguns alunos Está pronto Rizangela E agora? Coloca na tela Pronto Bruna Minha forma de gratidão A Deus Primeiramente Segundamente A Tia Suza A Michele Por ter classificado O nome de Clara Para um projeto Que reúne vários jovens E adolescentes Que fala de vida Não de suicídio Que geralmente Muitas pessoas Se sentem sozinhas É um projeto Que acorda Que escuta Que está sempre ao nosso lado Independente de qual Cresça for Sempre está pronto A nos ouvir E eu digo hoje Que minha forma imensa A Deus É de felicidade E gratidão E meu dia mais feliz É hoje Pelo Beto ser derrubado E principalmente Agradecer a todos os vereadores Primeiramente Ao professor Diogo Por acolher a gente De uma forma Inabalável E minha forma De dizer adeus É imensa gratidão Pois é Esse sim Era um vídeo certo De Bruno Quero agradecer a ela Por ter falado O erro de Risângela Estou duas vezes O vídeo Estou o primeiro Que não era E depois esse agora E agora A gente conversou Com o vereador Professor Diogo Que falou Após a sessão Do projeto Explicou a gente Porque na sessão Tem todos os trâmites Legais Do discurso Mas a gente conversou Nos bastidores com ele E conversou também E ele agradeceu A todos os vereadores Todos os vereadores Que compreenderam a votação A gente quer parabenizar Aqui o professor Diogo Então E espero Rápido ver Que esse projeto De fruto Se Deus quiser É a salvação Claro que não Precisa Que as famílias Estejam mais unidas Que as igrejas Estejam todas unidas Nesse projeto Nós estamos passando Por uma pandemia E muitas pessoas Ficando sem os seus pais Quantos meninos Ófãos Tem graças Ao Covid Né Essa última Essa última onda De Covid O ano passado Que levou Tanta gente querida Precisa que as famílias Tenham mais diálogo Conversa Que os amigos Mas esse projeto É um grande passo Não só para São Bento Mas para toda a região Todo o Brasil Nós conversamos Ao fim da sessão Com o vereador Diogo Professor E você vai conferir Agora Na tela Diogo Vereador Após a sessão Da Câmara Dessa quarta-feira Quando o veto Do prefeito A reprovação Foi derrubada Aqui pelos vereadores E o projeto Agora Torna-se realidade Qual a emoção Primeiro de apresentar Um projeto tão importante Como esse Depois De sentir A luta Dos partidores Da casa E a aprovação Agora Boa tarde A todos Que escutam E que assistem Pela TV Diário É muito Satisfatório Modinha Porque Nós aprovamos Esse projeto Há quase um mês Aí atrás E foi para o prefeito Sancionar O prefeito Alexandre Batuté Ele reprovou Esse projeto Um projeto Que Já tinha aí Vários trabalhos feitos Salvando vidas Com os projetos Através de palestras E Ele reprovou Mas Hoje No dia de hoje 27 Do 10 E 2021 Hoje Veio o veto Para ser Para aqui Para a Câmara E desse veto aí Graças a Deus E graças a todos Os vereadores Que estavam Presentes Foi derrubado Esse veto Então Nós Agora Aprovamos Definitivamente O projeto Para se tornar Lei municipal Em nosso município E é um projeto Que vai aí Dar muitos frutos Trabalhando A vida Dos alunos Salvando Várias vidas E com isso E com isso aqui É um Imensa 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 mesmo Alegria Por esse projeto Hoje Virar lei Em nosso município E quero agradecer Aqui A tia Suzy Que foi A mentora Do projeto A todos Que estavam Fazendo E que hoje Fazem Esse grupo Do projeto Maria Clara Vamos conversar E vamos Tocar em frente E pode contar Sempre Com o amigo Vereador Diogo Professor Muito obrigado A todos vocês Acabou a pilha E a Motinha Está trocando aqui Mas enquanto isso Vou mandar um abraço Motinha Vou lendo aqui Os comentários Olha só Flávio José Silva Está assistindo a gente A Matilde Expedito Também está assistindo a gente A Maria do Carmos Lopes Diz assim Obrigado Motinha Me pediu uma boa A sua galera aqui Santa Cruz do Capibari Para a gente aqui Que trabalha no restaurante Tempero de casa Da casa Tempero da casa Motinha Aqui Tera Espíndola Está dando um alô Motinha Lá no alto do ponto Está dando boa tarde Para a gente A Maria do Carmos Diz assim Verdade Verdade Vereador É verdade Tudo o que você está falando O José Francisco Está dando joinha Aqui para a gente A Roseane Moraes Bezerra Diz Mais que merecido A Lisonete Siqueira Também Motinha Ciclone Também está lá Pelo Se Liga Belo Jardim Comentando A Nícia Oliveira Motinha Também com a gente A Vânia Lima Pessoal todo comentando aqui Um abraço a todos Deixa eu voltar aqui Motinha de novo Pode ir Pois é Quero agradecer a todos vocês O carinho da audiência Vocês que nos assistem Em todo o Brasil Muito obrigado Pelo carinho De sempre Com este programa Motinha Também tem aqui Um comentário Do nosso amigo Ailton Azevedo Ele diz Boa tarde Motinha Risângela Quem fala é bizunga Queimada grande Motinha Com todo o meu respeito Tem vereador Dizendo que esse projeto É a melhor coisa Que São Bento do UNA Já teve Você concorda com isso Motinha Eu acho isso uma piada O projeto Maria O projeto Vamos conversar Acho que ele quis dizer O projeto Maria Clara Vamos conversar É o nosso amigo Está no Face De Ailton Azevedo Mas ele diz que é Bizunga Lá de Queimada Grande Motinha Eu acho Concordo Plenamente Que é ótimo O projeto Esse projeto Bizunga Talvez você Não conheça O projeto Como a gente conhece Talvez não saiba A importância Que tenha Um projeto Que trata A favor da vida Nós que fazemos Programa jornalístico Todos os dias Temos a tristeza Todos os dias A tristeza De dar A notícia De mortos Assassinatos Acidentes E Agora Está Infelizmente Costumeiro Dar notícia De pessoas Que tiram A própria vida Quando uma pessoa Tira a própria vida Acho Eu Que É Desesperador Para uma pessoa A pessoa que é atenta Contra a vida Que é o bem Maior Protegido Por constituição Protegido Pela lei De Deus Ela Está com um transtorno Um desespero Muito grande Precisando de ajuda Precisa de um projeto Por isso é importante Também é importante Amigão Porque A maior dor A maior dor Humana Que um ser humano Pode passar É a de um pai Ou de uma mãe Enterrar o filho Porque a rota natural Da vida É que os filhos Sepultem seus pais E quando a roda Gira ao contrário Segundo Freud É uma das maiores dores Que um ser humano Pode passar E a própria Bíblia Diz isso Também Então Um projeto Que vem Para salvar vidas É importante Em nome de todas Aquelas mães E pais Que tiveram que Septar seus filhos Jovens Crianças Em nome daquelas mães Que tiveram a tristeza De chegar em casa E encontrar um filho Envenenado Ou enforcado Ou qualquer De qualquer forma que seja É importante o projeto Quantas Quantas Amigas E quantos amigos Eu tive que anunciar Aqui Não vou dizer o nome Por respeito Mas vocês Foram testemunhas De quantas pessoas Nesses últimos sete anos De programa Eu tive que anunciar aqui Jovens Meninos Moças Rapazes Amigos Artistas Quantas vezes Em São Beto do Nuna Atentaram contra Quantos Quantos Agora virou moda Está pulando Lá daquela ponte Lá da Serra das Russas Que inclusive O governo Do Estado Lançou um projeto De botar uma rede Agora De tanta gente Que atenta contra a vida Então quando vem um projeto Que salva a vida Ele não é piada Ele é um projeto importante Nada É mais importante Que a vida Primeiro porque Segundo Deus O nosso corpo É divino E Deus Nos fez Imagens Semelhança E se Deus Deu a vida Só ele Pode tirar Só ele Então se as pessoas Pedem ajuda E essa é a doença Do século É Muito importante Que os vereadores Que o prefeito Que os prefeitos E os vereadores De todo o Brasil Façam algo Façam algo Em favor Da vida E digo mais Vou mais além Que os prefeitos Eu venho dizendo isso aqui Há muitos anos E volto a dizer Que os prefeitos Vão Mais além Que coloquem Em todas as escolas Um psicólogo Um dia se eu fosse Governador e presidente Que não vou ser nunca Eu colocaria Em todas as escolas Do município Do estado de particulares Um psicólogo Para conversar Para tratar Dos estudantes Funcionários E dos pais Porque Não sei se vocês Prestaram atenção Mas como o mundo Está violento E principalmente Depois desse coronavírus Como tem o alto índice De assassinatos De brigas De confusões De separações Depois desse covid As pessoas ficaram Mais violentas Muitas pessoas Vão sofrer Desse mal Infelizmente Porque quando Caia a ficha Que nós perdemos Parentes Amigos Filhos Seus pais Por conta Dessa doença Do covid Quando caia a ficha Que muitas pessoas Enterraram Seus entes queridos Sem poder Nem celebrar O sepultamento A gente só via Quando a pessoa Saia de casa Dizendo que estava Com sintoma de gripe De lá mesmo Era internada De lá mesmo Ia para a UTI De lá mesmo Ia para o cemitério Às vezes de madrugada Imagine A cabeça Das crianças Que ficaram Seus pais Dos pais Que ficaram Seus filhos Das esposas Que ficaram Seus esposos Dos esposos Que ficaram Sem as esposas Imaginem Então Um projeto Que é favorável À vida Ele deve Sempre Ser celebrado E realizado E feito Com amor Graças a Deus Pela primeira vez Este ano Eu vi A Câmara De Vereadores Os doze Que estavam lá Reunindo-se Todos Em favor De um projeto Que beneficia Toda a população Vamos fazer o seguinte Eu vou para um breve Vapor cultural E volto daqui a pouquinho Mas eu quero também Sua opinião Você que está em casa Dê também Sua opinião Não precisa concordar Comigo Mas pode dar A sua opinião Sobre o projeto Maria Clara Vamos conversar Que será realidade Em São Beto do Una E pode ser realidade Aí na cidade De vocês Em Santa Cruz As meninas estão nos assistindo Em Belo Jardim Vocês estão nos assistindo Ou em qualquer canto Do Brasil e do mundo Porque o projeto Não é de Suzy Não é de Diogo Não é de São Beto É de todos Que querem o bem De cada um E cada uma Em 30 segundos Eu volto Campos Polpas Produz polpas de frutas 100% naturais Sem conservantes E sem corante Fale com Edilene Pelo telefone 81-996-11-62-65 E faça seu pedido Que a partir de 2kg A Campos Polpas Faz entrega em domicílio Distribuidora de ovos Flor de Leis Vendas de ovos Atacado e Varejo A distribuidora de ovos Flor de Leis É uma empresa 100% São Betense Que trabalha com venda de ovos Em Maceió e região Flor de Leis Produtos de qualidade A grande é a costa É uma empresa São Betense Tem como missão Produzir ovos Da mais alta qualidade Garantindo assim A satisfação De seus clientes Granja A costa Há 3 décadas Produzindo Ovos de qualidade Gerando empregos E contribuindo Com a economia De São Bento do UNA De São Bento do UNA Tá aí, voltando Apoio Cultural, obrigado a todos e a todas Que estão nos acompanhando Volto a dizer, dê sua opinião Nós não somos o dono da verdade Eu estou apenas abrindo o coração para vocês Eu pedi para dar minha opinião Minha opinião Não sou o dono da verdade É minha opinião, apenas minha opinião Mas eu Posso até discordar de vocês Mas luto Até o final para que vocês também deem As suas opiniões, nós podemos discordar Jamais arengar Por conta de opinião, tá certo? É só minha opinião Mas o projeto é muito interessante A vida é o mais importante, como é importante A vida, que eu não quero Passar, tenho um filho, Deus o livre passe por isso Nem quero que ninguém Passe o que uma mãe, que um pai Já passou Enviu o filho a tentar contra a vida Deus o livre, Deus livre as nossas famílias Dessa doença, que é a depressão Deus livre A gente e aos parentes Todos os parentes e amigos Dessa doença tão triste Tão triste Olha, Rizângela Deixa eu lembrar aqui de Marceline Santana Coach emocional humanizado e analista comportamental Ela atende todas as terças-feiras No Lagã Que fica localizado no centro de São Bento do Una Na rua Joaquim Nabuco Marceline Santana Rizângela, olha só O pessoal vai comentando aí Vai dando sua opinião Você é favorável ao projeto ou contra Dê sua opinião aí O projeto foi aprovado O veto foi aprovado duas vezes Aprovado, o prefeito reprovou Voltou para cá A Câmara aprovou de novo Volta para o prefeito Se ele reprovar ou aprovar Independente dele O projeto é realidade Porque volta para a Câmara de novo E em dois dias a Câmara resolve O presidente Avanildo Sancionará Já conversei com ele Ele disse, olha só o prefeito É aprovado, não, eu aprovo Minha caneta Pá Aprovado Graças a Deus Que outras cidades façam o mesmo Eu tenho os amigos vereadores Meu amigo Juninho Juninho da Banca Vereador em Lagedo Com certeza iremos enviar esse projeto para você Se você puder apresentá-lo aí Os demais vereadores Que eu tive o prazer, viu, Rizângela De conhecer Fui para uma sessão da Câmara Tomei café com todos os vereadores Lá de Lagedo Obrigado Aos meus amigos vereadores Lá em Itacaimbó Também estive com eles Junto com Débora Minha amiga e amigos Fernando e Rânia Vereadores Lá em Sanharó Também estaremos levando esse projeto para lá Meus amigos e amigos vereadores em Capoeiras Nós tivemos lá João do Bolo O pessoal esteve até aqui, né Seu Ivanildo veio para cá O pessoal O que é bom Deve ser Sempre Dividido com as pessoas Rizângela Bora lá, Maltinha Ver o que o pessoal está comentando aqui Olha só O nosso amigo Zé Linho Santana Ele diz Boa tarde, Maltinha Eu estou assistindo de Conceição Do Coitá Na Bahia A gente está com a audiência Lá na Bahia Abraça o Zé Linho A Rosiane Moraes Está dizendo parabéns A Nova Romano Está dando boa tarde Estava com saudade da gente A Elisão Neide Siqueira Os bastidores da notícia Dizem assim Você é um campeão Parabéns pelo programa, amigos Abaça toda a notícia É o meu amigo, né César César lá de Capoeira Alô Grande jornalista Repórter O homem da informação Aí em Capoeiras Um grande jornalista Que Capoeiras tem Capoeiras deve reconhecer Ainda mais esse grande jornalista Um homem jornalista Fotógrafo Radialista Um homem completo Que inclusive fez Muitas campanhas Com o eterno governador Eduardo Campos E o Zé Linsângela Grande jornalista Um grande abraço Carinho muito grande Por toda a família Siga ele no Instagram Bastidores da notícia Olha só, Maltinha A Márcia Meli Lá de Belo Jardim Tá dizendo verdade, Maltinha Concorda com você A Rosiane Diz assim Exatamente, Maltinha O pessoal Tá concordando, viu A Nova Romão Diz verdade, Maltinha Você sabe as palavras Certas para falar A Nícia Oliveira Também concorda Dizendo verdade, Maltinha O Tiago Araújo Lá da Vila do Espírito Santo Também, Maltinha Tá conversando aqui com a gente A Maria do Carmos Lopes Dizendo Eu sou a favor, Maltinha Do projeto Maria Clara Vamos conversar E o Tiago Araújo Parabeniza o professor Diogo Diogo Vereador Ele diz assim Parabéns Maltinha Rizângeles Píndola E a Nova ainda diz assim Esse projeto será maravilhoso Salvar vidas Deveria ser prioridade, Maltinha Ela diz assim Esse prefeito não quer E nem se importa com ninguém Segundo a opinião da Nova Romão A Vânia Lima Tá dando um oi aqui pra gente Oi, Vânia Tudo bem, viu Elisonei de Siqueira Batendo palminhas A Vânia tá concordando com você Ela diz verdade, Maltinha A Magna Araújo Souza Tá aqui Concorda plenamente, Maltinha Com as suas palavras E o Tiago Araújo continua conversando aqui Eu também, Maltinha Acho muito importante esse projeto A sessão da Câmara foi bastante emocionante Tem os discursos dos outros vereadores Se você quiser conferir aí Na nossa página TV Diário de São Bento Assim que terminar o programa Se você quiser dar uma olhadinha O vereador Cid Clei Do hospital, né Que já sofreu com depressão Contou a história dele Eles vão dar cruzinha também Ou seja, foi depoimentos emocionantes Não dá pra gente trazer todo mundo Mas tá na nossa página A gente também lá no YouTube Né, Maltinha? Exatamente Olha só Vamos fazer o seguinte Vamos dar um giro no Agreste Pois é O Valdemir Sintra O radialista O repórter O homem da notícia Valdemir Sintra Ele traz sempre as informações Ele que traz notícias De São Bento do Nubela Jardim De todo o Agreste O radialista O repórter O professor O poeta Valdemir Sintra Comentando os fatos A partir de agora Valdemir Sintra Comentando os fatos Eu gostaria de iniciar o nosso programa de hoje Mandando as minhas sinceras saudações A todos os companheiros funcionários públicos Hoje é o dia do servidor público Então A todos vocês aí O meu abraço E parabéns pela passagem Do seu dia Ou seja Do nosso dia Porque também Faço parte Da categoria E como uma forma de marcar Esse dia O governador de Pernambuco Paulo Câmara Antecipou O pagamento Do servidor público Para hoje Dia Vinte e oito E anunciou também O pagamento De novembro Do décimo terceiro E de dezembro Vamos Ouvir a matéria Com o repórter Diogo Bastos E o anúncio Do governador O governador Paulo Câmara Anunciou nesta quarta-feira Véspera do dia do servidor O calendário De pagamento Dos próximos meses E do décimo terceiro salário Que será pago A todo funcionalismo No dia 13 de dezembro A folha Do mês que vem Será paga No dia 30 de novembro Já de dezembro No dia 30 Daquele mês Com isso O governo do estado Em 30 dias Estará injetando Mais de 3 bilhões E 300 milhões De reais Na economia pernambucana Somando todos Esses pagamentos O gestor estadual Já havia anunciado A antecipação Do pagamento Da folha Deste mês de outubro Que será depositado Nesta quinta Dia 28 Amigas e amigos 28 de outubro É o dia do servidor público Já divulgamos Esta semana A antecipação Do pagamento Da folha Deste mês E agora Anunciamos O calendário De novembro Dezembro E do décimo terceiro salário A folha Do mês que vem Será paga No dia 30 de novembro O décimo terceiro No dia 13 de dezembro E a folha De dezembro No dia 30 Com isso O governo do estado Irá injetar Mais de 3 bilhões E 300 milhões De reais Na economia pernambucana Em 30 dias Muito me orgulha Ser servidor público Há 28 anos E contribuir Para o avanço Do nosso estado E a melhoria Do atendimento À população Quero dar os parabéns A todos os servidores E agradecer A dedicação E o profissionalismo De cada um Em tempos tão desafiadores Como esse Que estamos vivendo Muito obrigado Da agência Rádio C de Notícias Diogo Bastos Olha aí Nesse mundo Tem jeito Para tudo Só dar um Para tocar gaita O novo modelo De golpe É o seguinte Camarada Passa mensagem Para você No WhatsApp Dizendo que foi Contratado Para matá-la E se você Não depositar Uma certa quantia Em dinheiro Ele vai Concretizar O homicídio Diversas pessoas Têm procurado A delegacia De polícia Para denunciar Esse ato Criminoso Então Se você Receber Uma ligação Uma mensagem Desse jeito Com esse teor Denuncie A polícia E não vai cair Na besteira De depositar Dinheiro Na conta De ninguém Olha aí Homem Foi preso Na cidade De Lajeiro Por manter A sua companheira Em cárcere Privado A polícia Recebeu Uma denúncia Foi até o local Encontrou Uma jovem De 18 anos Em Em liberdade Privada Ela foi liberada E O Meliante Foi conduzido A delegacia De polícia De polícia Espero que depois Ela não vote Para ele de novo Com a cara De Lolaia E não adianta Você me perguntar O que é Lolaia Que eu também não sei O fundador Da comunidade Católica Hugo Santos Estará no próximo domingo No Santuário Mãe de Todos Na cidade De Belo Jardim No Agreste De Pernambuco A temática É No colo Da mãe O evento Contará Com Comunidades Católicas Músicas E Testemunhos De fé Tá aí O mestre Valdemir Sintra Que comentou Os fatos Com a gente Um grande abraço Ao mestre Valdemir Sintra Falando ainda De Belo Jardim Deixa eu pegar aqui Porque a Rizanja Não ajuda não Ela só atrapalha Aqui Não viu uma coisa dessa não Sai Quando volta Pega Eu nunca vi Uma coisa dessa Ó Falando em Belo Jardim Ontem O meu amigo Que cantou Xande Avião Esteve em Belo Jardim Ele esteve lá na Nato Alimentos Conversando com os funcionários Com os amigos Com o pessoal em Belo Jardim Ele que tem um carinho muito grande Por Belo Jardim Esteve lá Fazendo aí A A O mexan Mas também a amizade E ele lançou lá no Instagram Instagram Xande Avião Você pode conferir lá E você vai assistir aqui com a gente Essa visita De repente Estava Xande lá no meio dos funcionários Ele com os equipamentos De proteção Exigidos aí pela empresa E aí ele entrou na empresa Todo mundo Ah é o pessoal comum Quando pensa que não É o mestre O comandante Xande Avião Na tela O comandante está na hora Fala meu povo Estou aqui com o meu amigo Eduardo Henrique Diretamente de Belo Jardim De Pernambuco Conheci aqui Em loco Toda a produção aqui da Nato Que essa marca maravilhosa Estou com a gente Boa tarde meu povo Tudo bom Estou bonito Já estamos aqui Tanto parlamentares Todo mundo com segurança E uma que vai dar uma aula Para nós aqui Dessa marca maravilhosa Que está dominando o Brasil Junto com o comandante É não é Eduardo? É isso aí Estamos juntos Boa tarde meninas Tudo bem? Vamos cuidar da Nato aqui O respeito que a gente compra em casa É colocado a mão aí Cada um aí Está vendo aí? Respeitar a Nato Essa linguiça que eu adoro Olha a linguiça Olha a linguiça Como é que é feita Cadrinha Dentro da fábrica da Nato Aí E aí galera da Nato Levanta a mão Todo mundo Tem aviãozeiro aí? Coisa boa Vamos juntos A busca de forró Mais socada do país hoje Graças a Deus Pra você que já teve uma Vamos fora avião Vem Aí grande chão de avião Que teve lá na Nato Semana Conversando Com os funcionários Ele que é muito simpático Uma pessoa muito simpática Muito Bom artista Um bom cantor Claro E um carinho pelo povo Deus abençoe sua carreira Por muitos e muitos anos Eu sou fã Incondicional Olha só Risângela Tem o comentário do povo Vai trazer rápido? Então traz pra cá O comentário do povo O pessoal comenta Nas páginas da TV Diário TV SBUna também TV Se Liga Belo Jardim E os parceiros todos Risângela É isso mesmo Olha só O Zito Venan Está assistindo a gente Lá pela TV SBUna Abraço Zito E aqui pela nossa página O nosso amigo Zé Linho Santana O Jonas Nemese Está assistindo A Maria do Carmos Lopes Está dizendo que vai sair Fiquem com Deus Vocês dois Até amanhã Se Deus quiser Estou indo trabalhar Vá com Deus Amiga Maria do Carmos Lopes Muito obrigado Pela sua audiência Pelos seus comentários E pela sua opinião É muito importante Aqui pra gente Tenha um bom trabalho E a Priscila Menezes Está aqui com a gente Motinha Também assistindo É isso Motinha Vamos lá Olha Os policiais civis De Pernambuco Fizeram uma passeata Passeata do Simpol Que reuniu mais de 3 mil policiais civis Em Recife Para cobrar Reajuste salarial E valorização Da categoria Coloca na tela Risângela O Simpol Pernambuco Reuniu ontem Na capital Pernambucana Mais de 3 mil Policiais civis Em passeata Para reivindicar Reajuste salarial E valorização Funcional Da categoria Os policiais Seguiram Com cruzes Nas mãos Simbolizando Os policiais Civis mortos Pela covid-19 E o aumento Do número De homicídios Em Pernambuco Uma comissão Formada pelo Presidente do Simpol Pernambuco Rafael Cavalcante O vice-presidente Marçal Sobreira E duas integrantes Da diretoria Do sindicato Foi recebida Na sede Do governo Pelo secretário Executivo Da Casa Civil Eduardo Figueiredo O presidente Do Simpol Rafael Cavalcante Falou como foi O encontro Com a nossa passeata Segunda grande passeata A maior da história Da Polícia Civil Mais de 3 mil policiais Contando com Colegas de todo o estado Desde o sertão Petrolina Araripina Agrésta E Caruaru Veio com um ônibus Para essa passeata E o resultado disso Foi que finalmente O governo Se dispôs a marcar Uma data Para negociar conosco Para poder o Simpol Apresentar seus projetos Para melhorar o atendimento Para a própria população E obviamente Para trazer mais dignidade Para o policial civil A gente vai continuar Mobilizado A Operação Padrão Não para Até que efetivamente A gente tenha um acordo assinado Mas acho que já é um avanço A gente entende Que o governo Se dispôs E entendeu a força do movimento Porque afinal de contas Quando a gente deixa de fazer As atribuições Que não são nossas A produção cai Os números são De propriedade desses policiais O trabalho intelectual Investigativo Da base da Polícia Civil É quem traz os números Que a polícia apresenta Então acho que o governo Começou a entender o recado Entender que a categoria Não ia arredar o pé Enquanto não fosse Não existisse uma negociação Justa Um diálogo E que efetivamente A gente possa avançar Nas questões Da Polícia Civil Dos policiais civis Para atender mais e melhor O povo pernambucano É tudo o que a gente quer Esperamos que dia 11 A gente tenha boas notícias Se não Se não o movimento continua Está aí Projeto aí Então a discussão Do Simpol Que é o sindicato Dos policiais Civis de Pernambuco Mais de 3 mil policiais Estavam reivindicando Valorização Na categoria E seus salários Também Mais de 3 mil profissionais Olha, Rizângela Vamos trazer um recadinho Tudo é especial É rapidinho É o tempo de tomar Aqui um suco Da Campos Polpas Porque aqui em casa Eu só tomo Campos Polpas Suco natural da fruta E sem conservante Alô, Edilene Lins Campos Polpas É 30 segundos Eu volto já Moto Peças Mais barato Só aqui temos A melhor qualidade Pelo menor preço Da cidade É isso mesmo Toda linha de peças Pneus Lubrificantes E capacetes Com preço Que você nunca viu Na Moto Peças Mais barato Temos oficina especializada Com profissionais Treinados e qualificados Em todos os serviços Para sua moto Aceitamos todos os cartões De crédito e débito Estamos na rua Milton Paiva Número 20B Próxima padaria De Dona Lídia Farmácia Droga Vida Preços Inferíveis A Droga Vida Fica localizada Em dois endereços Na Praça Historiador Adalberto Paiva E na Avenida Manuel Cândido Vizinho A Rodoviária Estúdio Silvio César Locutor Gravações de vinhetas E chamadas Para o comércio Vendas de produtos Divulgações De eventos Notas de utilidade Pública Mensagens Para aniversários E qualquer ocasião Tá aí Voltando rapidinho Deixa eu mandar um abraço Aqui A todos que fazem A Droga Vida Farmácia Droga Vida Alô Marcelo Macedo Também Da Moto Peças Mais Barato Alô Doutor Show Alô Patrick Para cuidar bem De sua moto Moto Peças Mais Barata Em frente A padaria De Dona Lídia E a Droga Vida Farmácia Droga Vida Fica ao lado Da padaria Sertaneja E aqui Em frente A rodoviária Com medicamentos Com melhor preço Da cidade Droga Vida Mandar aqui Um abraço Super especial Meu amigo Silvio César Grande abraço Também Gravando as emoções De São Beto Do Una O Silvio César É uma personalidade Eu vou trazer ele Também Tá me devendo Olha agora Olha atenção Toda terça-feira Deixa eu ver Dia 2 Na próxima Deve ser o que? Sete dias Dia 10 As 9 10 Eu vou aqui agendar Em novembro Em novembro Vem aí Um super programa De entrevista Guarde sua terça-feira À noite Eu vou concorrer Com a novela Infelizmente Mas Será um programa Muito bom Um talk show Um podcast Uma mistura de talk show Com podcast Com a cara da gente Com diversas personalidades Eu vou trazer aqui Silvio César Para a gente bater um papo Sobre rádio Carro de som E sua carreira Quero trazer aqui Meu amigo Louro Imar Louro do carro de som Para a gente bater um papo Quero trazer aqui Vou abrir o programa Com a minha amiga Suzy Pereira Quero trazer aqui O meu amigo Rocine Que é delegado Foi prefeito Vou bater um papo Vai ser um papo Super especial Toda terça-feira à noite Vai ser um programa Diferente Um programa de entrevistas Onde vale tudo Onde o papo É aberto Não tem pauta É uma conversa especial Você vai conhecer as pessoas A alma Eu quero falar aqui Sobre a pessoa Sobre a vida A carreira A profissão Momentos engraçados Divertidos No programa Aqui Com a gente Vou ver se meu irmão Vem para a gente poder fazer Até música ao vivo Um palco show mesmo O entrevistado Para cantar Para sorrir Era um programa Muito divertido Vem aí Um super programa Que a gente vai fazer Nas terças-feiras à noite Terça-feira À noite E é um programa Que eu quero trazer Todo mundo Eu quero bater um papo Com as personalidades De São Beto do Uno E do Brasil Inteiro Conversar conosco aqui Viu Rizanjo Prepare a sua Terça-feira à noite Guarde a terça-feira à noite Rizanjo Olha só Vamos lá Olha Falando em guardar A terça-feira à noite E de talk show E de programa E de podcast Hoje A ex-prefeita Debra Almeida Estará em Lagedo Num programa que é sucesso É o podcast Tá topado Tá topado Podcast Do pessoal em Lagedo Que é um sucesso Ela vai bater um papo hoje Então se você quer Ouvir A prefeita Debra Almeida Conversar Perguntar Não perca No Youtube Tá topado Rizanjo É isso mesmo Olha só Na última edição de outubro Do podcast Mais a retar Do interior de Pernambuco Tem a nossa convidada especial Que é a Débora Almeida Essa convidada massa Viu Que hoje Dia quinta-feira Dia 28 do 10 A ex-prefeita de São Bento De São Bento Do Runa E procuradora federal Vai estar no podcast Tá topado E a gente vai lançar Claro Vai divulgar O link Assim que entrar no ar Você vai conferir Aqui pela TV Diário De São Bento Do Runa Não perca Hoje Dia 28 Às 19h30 Débora Almeida No podcast Tá topado Motinha Pois é Tá aí Tá topado Vem aí Este podcast Que já é sucesso Olha só Vamos lá Traz lá Olha só Motinha Você tá com saudade De fazer entrevistas Eu sei Você se segura Gosta mesmo É de fazer entrevista Olha só Motinha Deixa eu ver quem tá A Luciene Barbosa Tá aqui A Edilene Santos Também tá conosco A Vânia Lima Inclusive a Luciene Barbosa Que é a N A irmã da Rose E a Eudora Motinha Que tem lançamento Viu A Eudora A Eudora tá com lançamento Aí de um perfume Que vai ser um show Viu Esse final de ano Tá passando na tela aí Você pode entrar em contato Pela Rose Eudora Pessoal Pra fazer sua compra Já garantir a sua compra De Natal De Ano Novo Ou Aniversário Tem vários produtos A pronta entrega Só com a Rose Eudora Entre em contato Pelo Zap Hoje em dia Todo mundo se fala Pelo Zap Né Motinha Você entra em contato Faz sua encomenda Pelo 819-9290-7625 Rose Eudora Motinha Produtos A pronta entrega E a entrega é grátis Você faz seu pedido A entrega é totalmente grátis E é claro né Motinha Produtos Ótimos Excelentes Com o preço Cabe no seu bolso Motinha Pois é Exatamente Olha só Alô Atenção Ontem Ontem à noite O espaço Move Físio O espaço Move Físio Que são de diversos profissionais Inclusive a doutora Pamela Costa Promoveu Realizou O lançamento Do projeto Movimente-se Movimente-se E foi um sucesso Tudo foi realizado Na Avenida Manuel Cândido Em frente Ao Lenito Afonte Sintra O espaço Move Físio Fez aí Realizou Um evento Arretado Muita gente Mulheres Homens Jovens Adultos Crianças Se divertindo E praticando esporte É muito importante Praticar esporte E o Move Físio Está fazendo Promoveu Esse movimento Arretado A doutora Pamela Costa Que eu volto a dizer É um profissional Fisioterapeuta Sensacional São Bentes Que trabalha Esteve lá Com outros profissionais Promovendo Essa noite De diversão Mas também De exercício físico Uma noite De saúde Noite De você Se cuidar Todas as noites O pessoal está aqui Na Avenida Manuel Cândido Da rodoviária Até o hospital Fazem caminhada Se organizam E ontem Foi a noite Da Move Físio Fazer este evento É isso, Rizângela? É isso, Motinha Bombou Muita gente Participou Deste mega aula Zumbão De zumba Foi um show Olha só E foi lançado Aproveitado O espaço Move Físio Aproveitou Este dia de ontem Esta noite de ontem Para lançar Fazer o lançamento Do projeto Movimente-se Pois é, Motinha Bombou Como vocês estão vendo Aí nas imagens Foi realmente Muito O pessoal foi Dançou Curtiu Se movimentou E lá, Motinha Ainda teve uma ação solidária As pessoas levavam Um quilo de alimento Para ser doada As famílias mais carentes E é isso Além de diversão Cuidar da saúde Você ainda contribui Para ajudar As famílias carentes Aqui em São Bento do Una Mandar um abraço Para todos Que fazem A clínica Move Físio Em especial Claro A doutora Pamela Costa Nossa parceira Aqui da Voz do Povo E a alegria, Motinha Ficou por conta De Zé Luiz Nosso parceiro A Thaís E a Nega Fizeram esse show Que vocês estão vendo Muito bom E eles avisam Esse foi apenas O primeiro O primeiro lançamento Do projeto Mas muitos viram ainda E eu parabenizo, Motinha O Espaço Move Físio Que esse mês de setembro Fez várias ações Diversas ações Voltadas para o setembro rosa Muito bom Outubro rosa Que diga Muito bom Então parabéns aí A todos vocês Que fazem parte Do Espaço Move Físio Aqui em São Bento Do União Especial A Pamela Motinha Pois é Muito bom O evento Eu não estou participando Porque eu estou dando a noite Mas quero muito participar Exercício é bom É vida Muito importante Parabéns ao movimento Ao Espaço Move Físio Que fez esse evento maravilhoso Olha só Rizângela É Uma notícia Que se ela não fosse trágica Ela era cômica Se não fosse trágica Porque é trágica Ela seria cômica Sabe por quê Olha Atenção Brasil Atenção Brasil Atenção Brasil Presta atenção Está bombando na rede social Um vídeo E você vai conferir aqui agora Uma reportagem Onde um pastor Pastor evangélico Ele prometeu Ressuscitar Ele teve um sonho Há alguns anos atrás Uma visão E que disse que ele morreria Em pouco tempo E que ressuscitaria Como Jesus Cristo Em três dias Ele fez documento Oficializou Segundo a reportagem Documento E entregou a esposa Ele morreu Agora há pouco E Em Goiás É isso? Goiânia Ele faleceu Como ele tinha sonhado Mas ele não ressuscitou Mas parentes, amigos, viúva E os fiéis da igreja Esperaram Três dias Para que o pastor Pudesse ressuscitar Inclusive A prefeitura de Goiânia Teve que acionar A vigilância sanitária Para que enterrasse Porque o pessoal Não queria enterrá-lo Estava esperando Depois de três dias já Dele Ele disse que O corpo dele Ele tinha dito No documento Que o corpo não ia feder Não ia ficar Decompôs E ele ia ressuscitar Em três dias E o povo Fiel ficou lá E a esposa Com a carta O documento Que ele tinha deixado Oficializado Esperando Infelizmente Ele não ressuscitou Teve que ser enterrado Mas aos gritos Do povo Abre e abre o caixão Para ver se Até o último momento Ele não ressuscitava Quer ver essa matéria? Na tela Risangela Foi dessa forma Debaixo de chuva Que uma multidão Se aglomerou em Goiatuba No interior de Goiás Para acompanhar O enterro Do pastor Hubert Carlos Que prometeu Que ressuscitaria Três dias Após a sua morte O pastor Escreveu Esta previsão Em 2008 Que fez com que A viúva Se recusasse A liberar o corpo Antes Para o sepultamento Nas imagens Do enterro É possível Escutar os fiéis Pedindo para que O caixão Seja aberto Para provar Que Carlos Não havia Mesmo ressuscitado No documento O religioso Afirmava Que teve Revelações Divinas Do Espírito Santo E que passaria Por um mistério De Deus Onde ressuscitaria As onze e meia da noite Desta segunda Após o fim do prazo O corpo do pastor Foi enterrado Cerca de uma hora Depois Está aí O que a viúva Poder fazer Ele fez um documento Segundo a matéria Tinha um documento Em que ele Ressuscitaria Três dias depois Segundo o pastor Que morreu Ele há alguns anos Atrás Ele disse que Teve uma visão Com o Espírito Santo De Deus Que dizia Que ele ia morrer E ele morreu E que ele ressuscitaria Eu entendo A viúva Imagina Se ele disse Que fez uma carta Alguns anos atrás Eu sonhei ontem Que eu vou morrer Daqui a dois anos Três anos E vou ressuscitar Com três dias Entregou a mulher E morreu A mulher tinha que esperar Realmente O cabelo disse Que ia morrer Na data E morreu Ela Então esperou Parece que ele morreu Com problemas cardíacos Foi isso? Cardiorrespiratório Uma coisa assim Não foi doença Então veja Muita coisa batendo E esperaram Três dias Os fiéis esperaram Bota de novo No vídeo Os fiéis esperaram Três dias A mulher Os amigos E muitos telefones Todo mundo esperando Veja só a história O pastor Um pastor Da igreja evangélica Ele tinha sonhado Tido uma visão Há alguns anos atrás E dizia nessa visão Que ele ia morrer E ressuscitar em três dias Como Jesus fez E aí ele fez um documento Entregou a mulher Ó Pobre da mulher Ela tinha que fazer Vai que Vai que Não sei Podia ter sido Podia acontecer E ela esperou E os fiéis Amigos e parentes Da igreja também Ele faleceu Levaram o caixão Para o cemitério E passaram três dias Aguardando ele ressuscitar Infelizmente Ele não ressuscitou Mas o povo Dizia Aba o caixão Pelo povo Estava lá até agora Esperando Pior que o danado Tinha uma carta Ele tinha feito a carta mesmo E ele morreu De parada respiratória Se não me engano Então não foi Ele não estava doente Realmente Ele teve uma visão Que ia morrer Agora ele teve Ou pelo menos disse Que a visão também dizia Era o Espírito Santo De Deus E dizia que ele ia ressuscitar Infelizmente Ele não ressuscitou Bota o vídeo de novo Na tela Risângela Foi dessa forma Debaixo de chuva Que uma multidão Se aglomerou Em Goiatuba No interior de Goiás Para acompanhar O enterro Do pastor Uber Carlos Que prometeu Que ressuscitaria Três dias Após a sua morte O pastor escreveu Esta previsão Em 2008 Que fez com que A viúva Se recusasse A liberar o corpo Antes Para o sepultamento Nas imagens Do enterro É possível escutar Os fiéis Pedindo para que O caixão Seja aberto Para provar Que Carlos Não havia mesmo Ressuscitado No documento O religioso Afirmava Que teve Revelações Divinas Do Espírito Santo E que passaria Por um mistério De Deus Onde ressuscitaria As onze e meia Da noite Desta segunda Após o fim Do prazo O corpo do pastor Foi enterrado Cerca de uma Hora depois Pois é Tá aí Foi em 2008 Ou faz 13 anos Que ele teve Essa visão E morreu A matéria É do portal Terra O portal Terra É quem fez A matéria Pois é Em 2008 Ele disse Que teve uma visão Com o Espírito Santo Como eu já disse Vocês estão chegando agora E o Espírito Santo Tinha dito Que ele ia morrer E ia ressuscitar Após três dias Ele fez um documento Ele não só disse Um documento Oficializou O registrou Tem a matéria Completa Depois lá no portal Terra Tem a matéria Inclusive Os trechos Do texto dele Ele escreveu O mesmo O texto Deitinho Entregou a esposa A esposa Fez o que Qualquer Boa esposa Tinha que fazer Se tinha um documento Do marido Dizendo Eu vou morrer Daqui a alguns anos E vou ressuscitar E o cara é pastor Com certeza Ele tinha Os dons dele Lá de pastor Tem que ter dom Ela esperou O povo esperou Mas infelizmente Três dias Se passaram Ele não ressuscitou E aí A vigilância sanitária Da prefeitura E os coveiros Enterraram Mas o povo Não queria não Se não fossem as autoridades Chegarem Estavam lá Até agora Ainda Risangela É verdade Maltinho Olha só A Levi Souza Está assistindo A gente Ela diz assim Maltinho Que Isso é uma visão carnal Não é espiritual A Levi Souza Continua aqui comentando A Nova diz assim Ele nem ressuscitou E nem ressuscitará Ele não tem poder Para isso A Vânia Lima Também aqui comentando Maltinho É isso Como você disse É complicado O Heleno Silva Lá de São Paulo Está assistindo a gente Está dando joinha aqui Deixa eu ver Quem está mais aqui Pelas nossas páginas É isso Maltinho É a pessoa Ou se chamou de cibola No caixão Ô carreira Estava todo mundo na chuva Vamos lá Olha só É Uma família Uma família Está pedindo ajuda Está na página Do meu repórter Adiós Galvão Uma família Pede ajuda Para encontrar um jovem Que está desaparecido Mais um jovem Desaparecido Aqui no Pernambuco E a família Pede ajuda Atenção você Que encontrou Ou encontrar Esse jovem Que está desaparecido Risângela Tira aqui a imagem Bota o jovem Na tela Tela cheia E traz essa informação Um jovem Um jovem Está desaparecido E a família Pede ajuda Se você encontrar Ou encontrou Esse jovem Entre em contato Com a polícia Com a Ação social Com a TV diário Com O Adelso Galvão Do Face As páginas A família está preocupada Risângela É isso mesmo Olha só Ajuda a encontrar Esse jovem Que está desaparecido Desde a madrugada De ontem Está desaparecido Desde a madrugada De ontem Quarta-feira Dia 27 O jovem Daniel Albino Bezerra da Silva Que mora na avenida João Bartolomeu Torres No bairro Cidade Jardim Ele saiu Com a família Na noite de terça Para comemorar Um aniversário Foi deixado De volta em casa Foi deixado De volta em casa Durante a madrugada E desde então Está sumido Inclusive O seu celular Está dando desligado Se você souber Do paradeiro Ou de informações Que podem levar O paradeiro Do Daniel Entre em contato Com a família Pelo 819-7333-1507 Repita 819-7333-1507 Ou 989-39-4568 E ajuda a encontrar Repetindo É mais fácil o zap Não é Motinha Que o pessoal tem 989-39-4568 E você puder ajudar Entre em contato Com essa família Que está aflita Essa informação É do nosso amigo Parceiro Adielso Galvão No Face Motinha Pois é Está aí Se você encontrou Encontrar Se você vê Este jovem Entre através do zap A família está desesperada Procurando Ele sumiu Na madrugada Da terça-feira E até o momento Não foi encontrado Olha só Risângela Atenção Alô você De São Bento do Mundo Do Brasil A comunidade Alto do Ponto Está pedindo ajuda Para construir A capela De Santo Expedito Exatamente A comunidade Da minha amiga Terezinha Alô Terezinha Lá do Alto Do Ponto Está construindo Uma capela Para o Santo Expedito Ele é o padroeiro Lá do Alto Do Ponto Até hoje Não existe capela O pessoal faz as missas Lá no terreiro Da casa Da minha amiga Terezinha Eles começaram A construção Mas aí precisa De ferro Precisa de brita Material construção Que está caríssimo E a igreja Está A comunidade Está pedindo ajuda Eles colocaram Pode colocar aí Na tela Se tiver o Pix Agora Da comunidade Da paróquia Quem puder ajudar Manda ajuda Pelo Pix Quem puder ajudar Em material Pode distribuir Ou lá na comunidade Alto do Ponto Ou aqui na paróquia Nossa Senhora de Fatma Ao padre Antônio Elias Que ele vai destinar Todo Para o Santo Expedito A comunidade Lá do Alto Do Ponto Rizanjo Espíndola Boa tarde Aqui a gente Já começou Fazendo a sapata Da nossa igreja O sonho Da nossa comunidade Uma comunidade grande Que já tem Quarentena família Tudo era um sonho Há nove anos Que a gente tem Esse sonho De construir A nossa igreja Então agora Chegou o tempo A gente já ganhou Bastante doação Areia Tijolo Cemento E esse daqui É o pedeiro Que ele já está Acostumado na obra De fazer Construção de igreja Feio do município Cachoeirinha Né Roberto? É Aí a gente Precisa Quem quiser Ter o coração bom De doar A gente A gente está precisando Muito Porque o caro É o ferro Os ferro O brito Então quem Mais motis Se tiver alguém Que queira Doar para a nossa igreja Que é o reino de Deus E a gente está pagando A ele No dia dele Vai pagar diário De cem reais O ajudante dele Que é o servente Que vem com ele É Alexandre 50 reais Tá aí Um abraço A minha amiga Teresinha E a todos Da comunidade Alto do Ponto Infelizmente Rizena perdeu o Pix Aqui Tem que dizer Porque a gente Anuncia E ela não traz As coisas Ela tem esse costume Mas a gente Não perdeu Não está por aqui No programa de amanhã A gente vai continuar Fazendo essa campanha Junto com a comunidade Alto do Ponto Que está construindo A capela de Santo Expedito Constrói com doação O povo está doando Lá na zona rural Fazendo doação Mas precisa da sua ajuda Se você Poder E quiser ajudar Você pode entrar em contato Com a paróquia Da Rua Nova Paróquia de Nossa Senhora de Fatma Do padre Antônio Elias Você pode ajudar em dinheiro Com material Do jeito que você quiser Toda ajuda é bem vinda E é para construir Uma casa especial Que é a casa de Deus Onde muitas famílias Muitos jovens Muitas famílias Vão se reunir Para rezar a Deus Para pedir bênção Para pedir o bem Do mundo inteiro É importante Como é importante Fazer uma ação como essa Chega a dar uma grande alegria Que a gente sabe Que realmente Por muitos Por 10, 20, 100, mil anos A capela estará lá Servindo para o povo Para o bem da comunidade E como é importante A gente mostrar aqui A construção Desde o Alicéssere As pessoas estão colaborando E você pode ser um colaborador Você pode doar o quanto você quiser Quanto quiser Tudo vale Tudo O que importa é seu coração Doe a igreja Nossa Senhora do Rosário de Fatma Ao padre Antônio Elias Aqui eu quero mandar um abraço Quero mandar um abraço Também a meu amigo Nandinho do Ferro Velho Que faz um trabalho importante Uma obra muito importante Ele é o locutor oficial Da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fatma E faz com maestria É um grande, grande, grande profissional E faz em doação Ele sempre está presente Nos leilões Nos eventos Ajudando lá na igreja E Deus abençoe E pronto Pode ser também Uma das pessoas Que podem receber sua doação Nandinho do Ferro Velho Fica ali no Trevo Na PS 180 Ou lá na igreja Na paróquia mesmo Ao padre Antônio Elias Ou lá na comunidade A nossa amiga Terezinha E o Isangela vai Nos próximos programas Retrazer o Pix A gente vai colocar na tela Você está fora de São Bento do Una Quer doar através do Pix Tudo vale Quanto você puder e quiser Ajude a construir A capela De Santo Expedito Lá na Na comunidade Alto do Ponto Ô Isangela Olha só Deixa eu trazer aqui A novidade Da AG Clube 7 A AG Clube 7 Está em São Bento do Una Revolucionando o Esporte Revolucionando o Futebol AG Clube 7 Inclusive você pode ganhar dinheiro Sem sair de casa Exatamente Hoje tem rodada Tem jogos Da Europa League Tem jogos Da Segunda Divisão Do Campeonato Brasileiro Da Primeira Divisão O Esporte joga hoje E você pode ganhar dinheiro Sem sair de casa Tudo isso É a AG Clube 7 Que está proporcionando E Rizangelo Espíndola Traz os detalhes É isso mesmo Motinha Faça sua aposta Com a gente Seja um dos nossos colaboradores Fale com a AG NOU Quirindo Pelo 819-8908-6898 E faça sua aposta Do conforto Da sua casa Ou seja um dos nossos colaboradores E hoje Motinha Tem jogo Viu Tem várias apostas Olha só Hoje quinta-feira 28 de outubro Como você disse Bragantino Vai jogar contra o Esporte Então faça aí A sua aposta Tem o Brasil Pelotas Contra o Náutico também Olha aí Cruzeiro Contra o Remo É o Celta Vígio Como Real Sociedad O Vários equipes Levante Atleta de Madrid E Nápoles e Bolonha Pronto E tem também A nossa amiga Que dá os palpites Posso colocar? Vamos lá Vamos ver a dica Olha você pode apostar Nos palpites Se você acertar Você ganha sem sair de casa Você pode fazer a ligação Para a AG NOU Mandar um recado Pelo Pix e ganhar dinheiro A AG Clube 7 É tão boa Que ela inclusive Dá o palpite Os palpites Para a rodada de hoje Você ganhar dinheiro Na tela Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Reboada no colchão Fazendo dom 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 Oi Aí São os palpites Para hoje Da AG Clube 7 E falando em esporte Em AG Clube 7 Risangelo ontem Teve rodada A última rodada Do campeonato veterano A partir de 38 anos a mais Teve aí Jogos ontem Na Arena Terezinha Manso E o Galorote Venceu o Flamengo Do Santo Afonso Eu joguei ontem Pelo Flamengo Do Santo Afonso Eu estou fora de forma Não venho jogando Tenho que me preparar Mas como o Galorote Que é um dos melhores times De Pernambuco Inclusive está classificado Para a semifinal Do Pernambucano Do meu amigo Raul Mas como o Galorote É minha vagem É o time que eu mais fiz gol Na história É o Galorote Sabia disso? O time que eu mais fiz gol Eu jogo Futebol Estou parando Mas como é Da minha idade Da cima O que é que aconteceu ontem? Eu fiz o gol Mas tem que ser, né? O Galorote Quando o Raul me vê Já sabe Ganhou 3x2 Mas levou um gol Mas levou um gol meu Olha só E aí, Risangela Está a tabela Da primeira rodada completa Quatro equipes das seis Irão às semifinais E vamos ver a classificação Coloque na tela Pois é, Motinha Copa Arena Terezinha De veteranos E a gente vai trazer aqui Olha só A classificação As equipes Primeiro Está a Muamba Segundo Milho Branco Terceiro Galorote Quarto Flamengo Quinto Caxias E o sexto Atlético de Espírito Santo Está aí na tela A classificação Motinha Pois é Os quatro primeiros Farão a semifinal E a final Então o Flamengo Está correndo aí Em busca Da sua classificação Quero mandar um abraço Aqui a todos Que fazem o Flamengo A Diogo Professor A Wilson E a Luciano Que estão na coordenação E Diogo jogando Mas também os jogadores A Ciscatu A Deval A 21 Isaac Júnior Naldinho O doutor Do IPA Que jogou com o doutor Leonardo Que jogou com a gente Um grande abraço A todos que fazem A equipe do Flamengo E também A equipe do Galorote Parabéns pela vitória E aos goleiros E aos goleiros E aos goleiros Vilk E Diego Risangelo Espindola Olha O desbravador Zé Augusto Está aí São Bento No 1 Ele parou não O povo Manda para ele As demandas Os pedidos E Zé Augusto Vai conferir Zé Augusto Está em mais uma rua De São Bento Cobrando do município Que seja feito o serviço E você Em casa Vai acompanhar com a gente Agora na tela Boa tarde minha gente Eu estou aqui hoje No loteamento Aqui por trás Do postinário Por trás aqui Da Da quadra de Eurânio Prefeito? O pessoal aqui Mandaram me chamar Para a gente filmar aqui É Para constatar Que eu constatei Mais uma irresponsabilidade Da prefeitura Veja só Vocês começaram o calçamento Aí pararam o calçamento Isso aqui Onde esse calçamento passa É um riacho É um riacho Botaram Colocaram Colocaram Uma trilha de metralha aqui Só que essa trilha de metralha Aqui Se vir uma trovoada Aqui Como aqui é um riacho Não tem pão de água correr E essa água vai invadir as casas Aí a população Veio aqui e pediu O rapaz da casa aqui pediu Para que vocês Mande tirar isso daqui Porque se der uma trovoada aqui A água vai invadir as casas Então Mais uma vez A gente estou aqui filmando Pedindo Pedindo educadamente Que o senhor mande O secretário de obra Mande A A máquina vir aqui Retire isso daqui Porque se não A água vai invadir Essas casas aqui Estou fazendo um pedido Aqui dos moradores Certo Espero que o senhor Venha fazer isso aqui Para não deixar Se a água invadir as casas aqui A responsabilidade vai ser Totalmente da prefeitura Viu Aqui estou deixando Meu aviso Deixando um pedido Em nome dos moradores daqui Muito obrigado E até outra oportunidade Está aí O desbravador Zé Augusto Sempre cuidando Do povo Sempre lutando Pelo serviço do povo Você liga para Zé Augusto Eu vou até depois pegar o número dele Para a gente botar na tela Vai ter o número de Zé Augusto também Você entra em contato com ele Zé Augusto Vai sim Fazer aí Trazer sua demanda Filmar Manda para a gente Ele coloca na rede social E ele cobra na prefeitura O desbravador Zé Augusto Um abraço Um abraço para Zé Augusto E todos que continuam Conversando aqui com a gente Maltinha Está chegando o final Do nosso programa Mas eu não poderia Deixar de agradecer A audiência de todos Da Levi Da Vânia Da Deixa eu ver quem está mais aqui A Nisse O pessoal todo comentando Um abraço a todos vocês E eu quero Maltinha finalizar Parabenizando Suzy Parabenizando o professor Diogo Parabenizando os vereadores Os 12 vereadores Que cumpriram Honraram Com o que o pessoal queria Com o que a sociedade De São Bento queria Que era a aprovação Do projeto Maria Clara Vamos conversar Então parabéns a vocês Vereadores Os 12 Muito bem Vocês fizeram a parte de vocês Para salvar vidas Muito bom Parabéns Eu fiquei orgulhosa De ver a câmera Ontem Maltinha Fiquei muito orgulhosa Do início ao fim Parabéns a todos Que Deus abençoe o projeto Maria Clara Vamos conversar Que salve vidas Que ajude Ajuda a nossa sociedade E que seja exemplo Como a Maltinha disse Para outras cidades Uma ótima quinta-feira Finalzinho de quinta-feira Para você Amanhã Se Deus assim nos permitir A gente está de volta Obrigada Maltinha Desculpa aí galera Por alguns erros Hoje eu estou um pouquinho Com dor de cabeça Estava um pouquinho Fora do eixo Mas amanhã A gente vai voltar Se Deus assim nos permitir Maltinha Olha só A gente vai encerrando aqui O programa Agradecendo Claro A Rizão Entra lá na técnica Edição Imagem Edição Do programa E publicação E agradecendo aos nossos Patrocinadores Muito obrigado Pelo carinho Ao posto Pito Stop Alô Marcelo Braga Grande abraço E Suzete Lá no trefo que liga São Bento Duna Alageda Olá Darena Galorote Também Ao frigorífico Ipujuca Alô Danilo Almeida A Granja Almeida Alô Zé Almeida Grande abraço Dona Negra Um abração Davi Luiz Otávio Sofia Débora Danilo Daniele Grande abraço Obrigado Obrigado Também A Alípio Costa Da Granja Granja Costa Alô Alípio Costa Alizane Vilela Distribuidora Flor de Lis Obrigado também Pelo carinho A Campos Polpas De Adelene Lins Grande abraço Obrigado A Farmácia Droga Vida Alô Marcelo Macedo Grande abraço Obrigado A Doutor Show E a Motopeças Mais Barato Silvio César Locutor Obrigado A Pamela Costa Doutora Pamela Costa Tá aí Fisioterapeuta Muito obrigado Pelo carinho A Rosa Eldora Obrigado Também pelo apoio Obrigado Pelo apoio A Ótica É claro A nossa Ótica Maravilhosa Doutor Hilton Pimentel Estará em São Bento Duna aqui Então muito obrigado Muito obrigado A Ótica Está sempre com a gente Obrigado Pelo carinho A Marceline Santana Obrigado Pelo carinho A todos os apoiadores Obrigado a você que está em casa e faz esse programa conosco Os entrevistados Aos patrocinadores Ao telespectador Amanhã eu estou de volta E amanhã estará em São Bento Do 1 na manhã E a TV Diário Vai fazer a cobertura também O pessoal da comunicação Entrou em contato com a gente E nós vamos fazer aqui Esteve aqui o prefeito de Petrolina O Miguel Coelho Mas ninguém nem soube Não avisaram A gente não sabia também Como a gente não sabia A gente não publicou A gente não sabia nada Mas parece que já esteve aqui O Miguel Coelho E esteve na casa do prefeito Parece que ele vai Apoia ele Esteve na Bom Leite Esteve conversando Amanhã Quem vem para São Bento É Raquel Lira Ela vai se reunir Com a ex-prefeita Debra Almeida A Raquel Lira Prefeita Ela poderá ser candidata A governadora Nas eleições do ano que vem Estará visitando São Bento A TV Diário Foi convidada Vai estar lá Fazendo a cobertura Eu trago as imagens E vou bater um papo Com ela Com Raquel Lira Risângela Que Deus nos abençoe Vou ficando por aqui Amanhã Se o bom Jesus Permitir Meio dia A gente está de volta Com mais informação Que Deus nos abençoe Nos livros de todo mal Nos conduza Ao caminho do bem A estar junto Dos nossos parentes E amigos queridos Que a paz Do Senhor Jesus Cristo Sempre esteja conosco Um grande abraço E até amanhã Meio dia Se Deus quiser Tchau Aqui vão Três motivos Para você comer ovo Primeiro Você sabia que o ovo É um dos alimentos Mais quentes que existe E perde só para o leite materno? Ele possui todos os minerais Aminoácidos Proteínas Além de grande parte Das vitaminas Que o corpo precisa Segundo O ovo é um alimento prático É uma opção saudável Para o seu café da manhã Poder acompanhar O arroz e o feijão No almoço E até mesmo Ser incluído Em alguma receita Para o jantar E terceiro Vamos combinar É uma delícia, né? Por isso A Grande Almeida Está aqui Junto com você Ajudando a construir Um futuro mais saudável O ovo é gostoso E só faz bem São Bento do Una ganhava o posto pitstop PS 180 Trevo São Bento Lagedo Nossos produtos são testados e aprovados E o atendimento é de excelência Posto pitstop Há 21 anos O pitstop do seu carro Em São Bento do Una Frigorífico em Pochuca Onde você encontra Carnes e laticínios E uma diversidade De cervejas Refrigerantes Iogurtes Coalhadas Queijo de coalho E de manteiga O frigorífico em Pochuca Fica na rua Milton Paiva Por trás do Banco do Brasil Prigorífico em Pochuca Campos Polpas Produz Polpas de frutas 100% naturais Sem conservantes E sem corante Fale com Edilene Pelo telefone 8199611 6265 E faça seu pedido Que a partir de 2kg A Campos Polpas Faz entrega em domicílio Distribuidora de ovos Flor de Leis Vendas de ovos Atacado E varejo A distribuidora de ovos Flor de Leis É uma empresa 100% São Betense Que trabalha Com venda de ovos Em Maceió E região Flor de Leis Produtos De qualidade A Granja A Granja Acosta É uma empresa São Betense Tem como missão Produzir ovos Da mais alta qualidade Garantindo assim A satisfação De seus clientes Granja Acosta Há três décadas Produzindo ovos De qualidade Gerando empregos E contribuindo Com a economia De São Bento Do Una Moto Peças Mais barato Só aqui temos a melhor qualidade Pelo menor preço da cidade É isso mesmo Toda linha de peças Pneus Lubrificantes E capacetes Com preço Que você nunca viu Na Moto Peças Mais barato Temos oficina especializada Com profissionais Treinados E qualificados Em todos os serviços Para sua moto Aceitamos todos os cartões De crédito E débito Estamos na rua Milton Paiva Número 20B Próxima padaria De Dona Lídia Farmácia Droga Vida Preços Inferíveis A Droga Vida Fica localizada Em dois endereços Na Praça Historiador Adalberto Paiva E na Avenida Manuel Cândido Vizinho A Rodoviária Estúdio Silvio César Locutor Gravações de vinhetas E chamadas Para o comércio Vendas de produtos Divulgações De eventos Notas de utilidade Pública Mensagens Para aniversários E qualquer ocasião Conheça a nova linha Eudora C.A. de Herplastia Promove uma verdadeira Plástica capilar Elimina a porosidade Corrige as lesões do filho Devolve a densidade do seu cabelo Hidratação tridimensional Dê um reset nos fios esgotados Com o novo Eudora C.A. de Herplastia 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 Eudora C.A. de Herplastia